Agora o futebol. Na estreia do retorno pela Série B do Brasileiro, o Ceará perdeu para o Paysandu no sábado, em partida realizada no estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu, em Belém do Pará. Apesar do tropeço, o Alvinegro segue na vice-liderança da competição. O Alvinegro cearense foi a Belém para um jogo de seis pontos contra os donos da casa que vem subindo de produção na Série B do Brasileiro. E logo aos quatro minutos, o zagueiro Gilvan, ex-Ceará, subiu mais que todo mundo e fez 1x0 para o papão da Curuzu. Depois do gol, o Ceará reagiu e desperdiçou algumas oportunidades de empatar a partida ainda no primeiro tempo. O Ceará voltou melhor para o segundo tempo e pressionou o Paysandu, mas os donos da casa foram mais competentes. E Gilvan, de cabeça, ampliou o placar para 2x0. Sérgio Soares ainda utilizou Ciel e Rafael Costa, tentando mudar a história do jogo, mas não deu. Paysandu 2x0 com o Ceará, permanecendo na segunda colocação com 35 pontos ganhos, pegando o CRB de Alagoas na próxima sexta-feira, às 20h30, na Arena Castelão. e até a próxima sexta-feira, às 20h30, na Arena Castelão. E aí